Era uma vez uma princesa que em algum lugar se cansou De ser menina recatada do mar Tirou as amarras que prendiam seu coração Mentiras e contos de fada Tô sem tempo, irmão Príncipe encantado que nada Ela cansou de vacilão Voltar depois das seis pra casa Agora é sua curtição Ei mamacita, eu te quero ver bailar Ei mamacita, então joga essa bunda pro ar Ei mamacita, só vem comigo dançar Ei mamacita, então joga Ei mamacita, eu te quero ver bailar Ei mamacita, então joga essa bunda pro ar Ei mamacita, só vem comigo dançar Ei mamacita, então joga Foi com as amigas sofrendo bailão Sorriso no rosto e o copo na mão Não desce do salto, princesa do asfalto Romancei pra ela só em ficção Recuperou sua pose de bandida Toda no hype, no estilo brincar Se olho no espelho e diz que eu tô linda Sou protagonista da minha própria vida Ei mamacita, eu te quero ver bailar Ei mamacita, então joga essa bunda pro ar Ei mamacita, só vem comigo dançar Ei mamacita, então joga Não joga a mão pra carinha Eu te quero verЕT Mas joga sua bunda pro ar Não chora por macho, nasceu top one Nunca tá por baixo, ela adora o flow Caribe em homenagem, atacante é gol Nunca dá empate, mamacita, vem cá E jota pra mim, o poder dessa rapa Quero só dar pra mim Ei mamacita, eu até quero ver bailar Ei mamacita, então joga essa bunda pro ar Ei mamacita, só vem comigo dançar Ei mamacita, então joga Ei mamacita, eu até quero ver bailar Ei mamacita, então joga essa bunda pro ar